O que é o momento da votação? O que é o momento da votação? A campanha eleitoral que está mesmo quase a afindar. Muito boa noite, Sr. Jacob Sebin, e bem-vindo ao programa Frente a Frente. Muito obrigado, moderador Isaac Citoi, e também extensivo agradecimento à presença do Dr. Mata, companheiro que vai nos fazer companhia durante uma revista em relação ao período eleitoral da campanha que estamos, portanto, a assistir. E também queria virar para os nossos ilustres telespectadores, saudar-lhes com assalamu alaikum 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 e ao entendimento dos contornos deste processo da campanha eleitoral. Muito bem, aqui é uma correção, não é a primeira vez, mas sim a segunda, doutor. Sim, sim, sim. Muito bem, está feita a correção. Volta-se, doutor Jacob Sebin, que fotografia nos traz da presente campanha eleitoral? Sei que tem acompanhado, é político, acompanha este todo o processo. Qual é a fotografia, antes mesmo de irmos ao encontro dos manifestos eleitorais dos principais capitalistas que concorrem para as autarquias? O que nos traz hoje à noite, como sua fotografia da presente campanha? Meu caro, eu penso que não tenho fotografia se não repetir as outras que já foram exibidas nas campanhas anteriores. É o mesmo cenário e estamos à espera que o resultado será um fotocópia de 2019, 2018, em que então assistimos um eleitorado enfurecido que pretende penalizar o partido no poder a partir do seu dia de cidadania, votando e dando oportunidade a uma oposição que, infelizmente, desde 2003 para cá, que é visivelmente a manipulação do processo eleitoral, em relação aos resultados, a nossa oposição tem estado sempre, no fim e o cabo, habituada àquilo que eu espero que vai ser, nessa fotografia também, que é de lamentar que fomos roubados os votos. Os votos vão ser roubados, vai ser nova música. E o PIMO não concorreu como uma forma de protesto e uma forma de boicote. Se estaríamos a fazer grande fome, talvez fosse melhor dizer isto. Por quê? Há toda a necessidade do processo parar e reiniciar a agenda da CNE, o sistema da CNE, meu caro Citoi, não podemos continuar com a teoria e prática de pôr dois clubes a jogarem futebol e um deles nomear árbitro. Então, estamos oferecendo um espetáculo de má qualidade aos telespectadores. Então, significa, na realidade, voltando mais uma vez, a lamentar a minha preocupação, estamos perante um processo de uma campanha agrícola em que, entanto, os agricultores são convocados para a CEMOC a fim de receber sementes de qualidade e, entanto, responder à demanda que eles têm por frente, que é plantar, talvez, alguma coisa. Acontece que os agricultores vão à CEMOC e encontram a CEMOC num processo de torrar num processo de quê? De torrar as sementes e, depois, empacotar, distribuir pelos agricultores. Os agricultores voltam com o entusiasmo que encoraja a população. Este ano, fome zero, porque vamos encher cílios com o melhor que vamos colher a partir de uma campanha agrícola que estamos já preparados. Então, a pergunta que faço é como é possível um agricultor ter confiança de sementes torrados que aqui vão germinar. Essa é a pergunta que eu coloco e preocupo-me bastante, porque não é possível alguma coisa que está a acontecer aqui. Por que a nossa oposição não tem, pelo menos, atenção de parar e refletir no sistema da CNE. CNE sendo uma instituição que depende do governo, Ministério da Justiça Estatal, o Ministério de um governo eleito por um partido político. E na sua Constituição está a desproporcionalidade. Há que ter mais representantes, menos representantes. Então, estamos aqui operando um processo em que já devia ser corrigido o CITOI. Então, nós gostaríamos de voltar a dizer mais uma vez que estamos a catar água com baldes furados. E o que é que se passa detrás disto? Uma vez que você vai ver e viu, e não é a primeira vez, que o eleitorado vai em massa nas urnas. Aliás, não nas urnas, na campanha eleitoral. Mas, no dia das eleições, poucas pessoas vão voltar. Muito bem. Então, é essa situação que me preocupa, porque o povo quer usar as urnas para exprimir aquilo que pensa em relação ao resultado eleitoral. Mas existe um sistema que a própria oposição não quer denunciar, e a Filipe faz de propósito, de manipular processos eleitorais. Como vimos, por exemplo, registiamentos fora dos círculos eleitorais, recentemente fora da hora, mobiles nas casas dos grupos de denunciadores, durante a campanha assistimos que brigadas iam enganando o eleitorado. Dá cartão? Dote camisete. Dá cartão? Dote camisete. Recolheram. Quer dizer, tudo isso não são ilícitos eleitorais que poderiam sustentar a oposição, bricotar. Não. Enquanto haver este tipo de comportamento, nós não vamos participar nas eleições. Vamos sentar, pedir o mundo, Nações Unidas, aqueles que nos trouxeram a paz em Roma, sentarmos com eles, vamos analisar o sistema da CNE, pelo menos na África do Sul, CNE é uma instituição independente, que depende só do fundo do Estado, sem colunagem com o governo, nem com partidos políticos. Mas, para terminar, eu queria dizer o seguinte aqui, a melhor fotografia que eu posso adiantar na sua pergunta, para não dispersar as pessoas, é de que o país está a regredir para monopartidarismo, a partir de um sistema de eleições que vai se incutir na boca do eleitorado, que estão a rejeitar os partidos políticos. Então, os partidos, o povo está sensível de querer só apoiar o monopartidarismo. A vitória constante da Frelimo visa consolidar a estratégia de governar o país daqui em diante, por via do único partido. Muito obrigado, doutor Oligário. Volto uma vez para si. Se voltássemos no passado, em 2018, houve denúncias de ilícitos eleitorais, também desta vez não falhou. Apareceu na semana-feira, isso já foi algo da gerência de sociais, de um certo deputado, que pisou nas camisetas e vincou sobre a questão de se vamos depenar a galinha, pisoteando as camisetas de outras formações políticas. Que mensagem isso se transmite? Numa altura em que o chefe de Estado apareceu, pediu civismo às formações políticas nesta presente campanha eleitoral. e aparece um deputado alegando, portanto, campanha desmonta, ou seja, pisou nas camisetas de outras formações políticas. Na sua opinião, que mensagem se pretende transmitir? Numa altura em que Moçambique, no dia 4 de outubro, celebrou 31 anos da assinatura dos Acordos Gerais de Paz de Roma. Muito obrigado pela questão. Relativamente a isso, eu penso que isso revela em si que nós ainda temos um clima de intolerância política. Nós temos ainda um processo muito longo por trilhar para conseguir moldar as nossas mentes no sentido de aceitarmos a diferença como algo normal em política e em outros campos de vida. Aliás, a igualdade não existe na prática. A igualdade é um princípio, é uma pretensão que se pretende, à luz da lei, dar as mesmas oportunidades a todos. No caso concreto, aos partidos políticos. Portanto, eu penso que há que se realizar um trabalho muito grande ainda na nossa sociedade para que nós percebamos que no nosso cenário político há espaço para todos para exprimirem as suas ideias e puderem contribuir para o desenvolvimento nacional, no caso concreto, através dos municípios. Eu penso que, quanto aos praticantes de ilícitos eleitorais, há instituições competentes para apreciar e julgar esses ilícitos e eu penso que estão atentos a essas situações e irão intervir por forma de devolver a ordem no nosso cenário. Muito obrigado. Muito bem. No que diz respeito a este deputado, violou a lei. O que a lei prevê, uma vez que aqui se fala de um deputado que tem uma certa imunidade, ou seja, não pode ser preso sem que se levante a sua imunidade. Acho eu que ele é filho por confiar nesta imunidade. Até que ponto o Estado, ou seja, a Justiça, pode criminalizar este deputado? Sim, sim, sim. Bom, realmente os deputados eles gozam desta faculdade que é a imunidade, enquanto decorre o exercício do seu mandato. Mas a imunidade, ela não visa proteger, digamos, a prática deliberada, intencional, de ilícitos. Penso que, e no caso concreto, o deputado que praticou esta situação, que não é, que não é, desde já, de se apreciar, mas pelo contrário, é abominável, é de se reprimir, deverá, ele próprio, chamar-se a si, a razão, em primeiro lugar, e depois, porque os nossos deputados são o espelho, o exemplo que a sociedade neles se inspira, porque eles estão, pelo contrário, vamos lá, os representantes do povo na Assembleia, então, não devem, em nenhum momento, praticar comportamentos que inspirem a violência, que inspirem, vamos lá, ao conflito. Ele deverá, em tempo próprio, quando findo o seu mandato, ser responsabilizado. As instituições de administração da justiça eleitoral estão atentas, penso que, também, as partes visadas, as partes ofendidas pela conduta do sujeito, deverão, interpor, junto das instituições competentes, a respectiva queixa, para que, a posterior, seja, realmente, irresponsabilizado. Muito bem, é como percebente, como é que vê este comportamento? É algo que gerou nas redes sociais, de um certo deputado, que se, tanto, que apareceu a pisotear camisetas de outras formações políticas. Como é que olhou e quais implicações para o nosso país? Tem implicações políticas, acrescentando, concretamente, que o jurista, o doutor Mata, acaba, acaba de nos situar em termos jurídicos, mas, é uma mensagem que aquele deputado está fazendo passar, que, o político não faz parte da agenda da Fralima. Se a Fralima aceitou o multiparadarismo em 2000, aliás, desculpe, em 1992, foi mesmo porque já não tinha capacidade de resistir à guerra contra a RENAM. E, entanto, tinha que simular que aceita o multiparadarismo. Mas, aquela aceitação foi só a nível do Soma Shield. Não foi até ao nível dos comitês provinciais. Terminou só naquele edifício branco aí, onde está a Fralima. Na sede do seu comitê central. Então, os comitês provinciais não foram envolvidos na educação cívica, da mudança do comportamento para permitir que daqui em diante vamos conviver com pensar diferente. Não entrou isso. A Fralima não fez esse trabalho de casa como a forma de partir do governamental e receber mudança de uma Constituição da República que vai concretamente trazer um novo modo de vivência entre as pessoas. os membros da Fralima a nível do comitê provincial, os membros da Fralima a nível do comitê distrital e de até as localidades, até hoje não foram dito o que significa a existência de outros partidos. Então, até hoje pensam que a existência de um partido é inimigo. Então, essa é a educação que existe dentro do partido Fralima. A Fralima até hoje consegue trabalhar o mundo exterior e o mundo interior e todos intelectuais que interpretam que a Fralima participa em eleições à busca de resultados incógnitas. Enquanto já tem tudo preparado, de modo que vai às eleições para fazer com que o resultado eleitoral seja a justificação técnica da rejeição do multipartidarismo. Responsabilizar o povo porque desde que nós começamos em 1994 veja que os partidos políticos não estão a agredir. É por isso na realidade neste momento nós estamos a crescer porque o povo gosta do sistema único. É essa situação que um deputado gozando da sua imunidade está a exercer mandamento do seu partido que é matar os partidos políticos. Então, fazer ver ao eleitorado em geral já em nível de base pisotear insultar os partidos políticos tirar mérito do sistema democrático aproveitar a sua imunidade para passar uma mensagem que esses partidos não fazem falta na sociedade. Então, essa situação que nós concretamente podemos dizer o seguinte quais são as consequências? As consequências são muito claras porque se este assunto ninguém quer corrigir e volto a dizer mais uma vez que o país está agredindo ao monopartidarismo sob o olhar daqueles que ontem aplaudiram que a guerra de 16 anos era a guerra para trazer a democracia. O Ocidente está a ver é o mentor desse sistema mas o que é estranho é que o Ocidente hoje está a ver que as regras básicas da democracia estão a ser atropelados em pleno exercício de democracia contra os partidos políticos mas pelo contrário como você sabe que a Feralim nunca teve pelo menos a ousadia de respeitar as campanhas eleitorais porque sabe que não é dentro das urnas onde vai ganhar eleições ganha eleições dentro de um pequeno grupo que chama-se minoria esmagadora que está fora do país que são os que ditam a regra democrática como viram há dias atrás que em pleno processo da campanha eleitoral o chefe do estado estava do outro lado nas Américas a ser recebido lá com o chefe do estado americano e a trocarem brindes de 500 milhões de dólares quer dizer significa na realidade que tal e qual como disse o senhor Fumamad que as eleições de Angola vão ser fotocópia de Moçambique é o que está a acontecer agora muito bem obrigado senhor Acúbio Sebint doutor Mata volta a si agora vamos olhar para a questão dos manifestos que estão a ser apresentados pelos cabeças de lista em todo o país há quem promete por exemplo banir exames de admissão nas universidades e há quem no entanto promete dar emprego tem outros manifestos que deixam muito a desejar há alguém que promete reduzir a taxa portanto a taxa nos principais mercados de 75% por exemplo se o município paga 10 meticais como taxa no mercado passará a pagar 2 meticais e 50 centavos como será possível se os municípios sobrevivem dessas taxas e não geram nenhum dinheiro volto a si doutor Mata como avalia os presentes manifestos se comparado com os manifestos de 2018 jacobo jacobo se bim disse que não havia nenhuma diferença ou seja é tudo réplica daqueles que foram ou seja dos manifestos de 2018 para a sua análise como é que avalia o projeto que está a ser aqui apresentado pelos cabeças de lista pronto muito obrigado eu penso que relativamente a esta questão dos manifestos que temos estado a assistir a receber dos diversos partidos através dos seus cabeças de lista há algo a considerar nós temos dois tipos de manifestos temos manifestos que se mostram execuíveis momento que tem sido apresentados pelo partido Fralimo que tem estado a governar muitos municípios a maior parte dos municípios eles são manifestos essencialmente de continuidade dos programas de governação que tem sido implementados naturalmente que não há o encontro a 100% das expectativas dos munícipes mas são manifestos que têm uma demonstração prática da sua execuibilidade e os manifestos que estão a ser apresentados neste período de campanha eleitoral visam digamos que aprimorar aqueles que foram apresentados na campanha de 2018 e cujos programas de governação municipal têm estado a ser executados e por isso mesmo há uma necessidade de serem continuados por forma a alcançar os objetivos estratégicos que têm sido desenhados ao nível dos municípios por isso considero este tipo de manifestos de certa forma execuíveis possíveis de concretizar enquanto que por outro lado da oposição nós também temos encontrado manifestos que se mostram de certa forma possíveis de executar uma parte dos manifestos quer dos municípios onde a oposição governa e até mesmo nos municípios onde não governa mas que os manifestos não se apresentam como utópicos já temos uma segunda categoria também ao nível dos manifestos que são totalmente utópicos já íamos tomar como exemplo o que esteve a referir-se aqui quando os partidos dizem que têm que reduzir as taxas que são praticadas a nível dos mercados e outras taxas municipais os municípios são unidades que têm autonomia administrativa e financeira sendo que a fonte de origem dessa autonomia financeira em particular é realmente com base nessas taxas municipais ora pode haver quem considere as atuais taxas exorbitantes mas minha opinião pessoal parece que sejam e mesmo não sendo baratas as taxas não conseguem cobrir as necessidades dos municípios quanto mais seja se tiveram que ser reduzidas naturalmente que os municípios não poderão ter pernas para andar por falta de recursos financeiros para poderem implementar os seus programas é por aí que considero alguns manifestos da oposição totalmente utópicos porque eles visam apenas convencer o eleitorado a depositar o voto a seu favor sabendo de antemão que na prática não são possíveis de materializar tanto é isto que oferece dizer relativamente aos exames da demissão esta é uma outra questão utópica porque os exames da demissão eles surgiram para conferir qualidade ao tipo de estudantes que serão apurados para as universidades e elas funcionam como um filtro o que é qualidade passa o que não é vai ficar para uma melhor oportunidade então se nós removermos os exames da demissão já hoje em dia reclamamos a qualidade do ensino como não sendo a melhor se removermos os exames da demissão estamos a dizer que vai ser um caos a qualidade do ensino superior outra questão se o município tem esta competência de banir os exames não, não tem absolutamente não tem porque os exames da demissão elas são portanto emanadas de instrumentos portanto normativos emitidos pelo ministério no caso o ministério da educação o ministério do ensino superior e tecnologia os municípios não têm competência para agir ao nível da extensão de toda a extensão territorial mas ao nível daquela área de jurisdição municipal portanto os exames da demissão para as universidades públicas como vê são de abrangência nacional então os municípios não têm essa competência muito bem jacob se binde volto a si doutor mata considera a maior parte dos manifestos da oposição como sendo utópicos ilusórios irrealizáveis qual é a sua análise concernente a esta oposição do doutor mata olhando concretamente para os manifestos que estão a ser vendidos pelos cabeças disso tanto da FLIM MDM e outras formações políticas eu penso que a idade da nossa democracia já atingimos um nível de puberdade política que permite que a lei para além de 10 mil assinaturas e outros requisitos necessários para dignificar uma candidatura por exemplo eleições gerais o próximo ano vão começar seja autárquicas também tenham seus requisitos era muito importante que os moçambicanos os legisladores todos que sabem que olha eleger um representante é uma responsabilidade não podemos banalizar processo político admitir que uma pessoa anônima venha fazer promessas utópicas onde diz que vou construir a ponte entre a terra e a lua vote em mim as pessoas já aceitam os nossos impostos são gastos atrás desse tipo de pessoas então isso não dignifica a oposição de falsa parte doutor Martins já é tempo neste momento de exigir que cada candidatura deve ser acompanhada com o plano de governação então concorda que a oposição traz utopia nos seus manifestos não só utopia é que está a denegrir mente para os seus eleitos sim está a banalizar ele sabe que como vê quando circulou aqui no Facebook está a ver a pessoa é desempregada e vai prometer emprego aos outros portanto os propagandistas do partido no poder aproveitam isso como se fosse uma forma de utopia mas de uma ou outra maneira não é uma questão que deve se dizer que aquele que está com o dinheiro que deve desenhar o projeto no país por exemplo o PIMO eu já vi um público até porque o meu projeto não é o que estamos a discutir aqui está portanto em prática no partido do poder o projeto do Novo Moçambique sustenta e tudo isto que eles são os ministros das terras água são projetos criados pelo PIMO que até hoje o nosso laboratório político continua a bater palmas falamos de um novo Moçambique falamos de uma nova África e hoje também estou a acompanhar aqui o discurso de Putin ontem quinta-feira onde veio ao mundo que o alvo dele não é atacar a Ucrânia não é ocupar territórios o alvo dele é a criação de um novo mundo então é isso que nós queremos concretamente que os partidos políticos tenham uma identificação estratégica agenda de governação diferente do partido do poder então veja que a partir dos municípios que estão sendo governados pela oposição até este momento então o invoco o recipiente a estratégia de governação está igual a Fralim não há diferença só que a diferença que existe lá é que os partidos da oposição que estão a governar esses municípios são mais sérios cumprem com metas e conseguem trazer o melhor conforto para o povo agora uma estratégia que corresponde por exemplo aquilo que você está a questionar ninguém avançou a dizer que se reduz taxa onde você vai arranjar dinheiro para governar o município está a ver não? se você então reduz quer dizer isso mostra que a pessoa não está presente e não podemos continuar a banalizar e por isso às vezes eu encontro uma má companhia de um adversário que é o Partido do Poder que não quer o multiproidarismo e de outro lado também encontro no lado da oposição uma banalização de pessoas que não são sérias mas com o projeto de governação Nova Moçambique que toda a gente conhece nunca foi escondido e vocês jornalistas não divulgam um dia vão divulgar está a ver mas pronto é um projeto muito concreto que já pedi que todos os partidos políticos deviam se unir, porque este projeto não pode ser diabolizado pelos partidos políticos e seja bem-vindo. Se o Pimo tivesse concorrido nessas eleições, qual seria o seu... Eleições autárquicas, autarquias Novo Moçambique, que baseava numa resposta das suas perguntas. Autarquias sustentáveis. Democracia sustentável. Uma democracia que vira educar a opinião pública para compreender o que é a democracia de capital privado. O país é rico. Não estou aqui a dizer coisas impossíveis. O país tem recursos. Eles sabem disso. Poderíamos bancarizar essas autarquias todas. Era possível. Até eu fiz promessa para um partido. Quis entregar e entreguei o MDM, por exemplo, essa estratégia. Mas pronto, o comando do MDM pensou que não era o momento. Mas de uma outra maneira, na realidade, nós temos uma estratégia de trazer um bem-estar do povo. Um manifesto eleitoral que é diferente de quem? Do partido no poder. Até agora, a oposição ainda não assumiu a consciência, citou, de que a oposição não significa a multiplicação de partidos políticos. Como a Ferreira também quer banalizar, cada dia que passa, forma novos partidos políticos. Lança aí, lança aí. Quer dizer, partidos que são autênticos fotocópia do partido onde ele sai. Se é dissidente da Renamo, vai fazer um partido igual a Renamo, em termos de estatuto e programa. Só muda o nome. Quer dizer, 100 partidos políticos. Veja lá, citou. É possível você me garantir que temos 100 partidos políticos com 100 manifestos eleitórios diferentes? Ou com 100 programas de governação diferentes? Nada. Por que estamos a banalizar o nosso Estado? Como a gente aceitar que o país... Olha, Maçã, se tu queres explorar a indústria de transporte urbana, por exemplo, Chapa 100, e adquire três, quatro de seus chapas, vais admitir alguém porque tem a carga de construção nova. Porque essa carga é nova, porque é nova democracia, porque é o novo partido político. Quer dizer, esta aqui, automaticamente, vai logo assumir a resposta de dinheiro do seu carro? Você vai pedir experiência, vai pedir concretamente o plano dele, como ele pensa, ou gerir o seu Chapa 100. Mas, quer dizer, quando se trata de cargo o presidente da República, dirigido do município, isso não se pede. Pergunta, a tua Chapa 100 é mais digna de cuidados, de gestão, do que o Estado, do que o município? Por que hoje os moçambicanos estão a banalizar isso? Por quê? Porque a Ferreli quer, mais uma vez, fazer com que passe-se a benção de que os partidos políticos são analfabetos, são indivíduos emocionados, são indivíduos que procuram, confundem, procuram a sua sobrevivência estomacal num lugar errado que é partido político, em vez de irem aonde? Ao setor privado. Essa aqui é a situação que eu realmente posso aqui contribuir, que não é nenhuma difamação o que o nosso pai mata e os outros dizem, que as promessas são sem defeitos, não têm nenhuma base. Por já eu assumo, não há nenhum partido político a partir da Renanmo até o Partido Z, excepto o Pimo, que tem programa de governação. Nunca. Ele nem quer. E depois lhe coloco essa questão, doutor Mata, volto a si, esses manifestos que estão a ser propulados pelos cabeças de listas, não acha que é falta daquilo que é a gestão municipal? Alguém foi muito longe ao dizer que vai reduzir o preço da cerveja, caso seja eleito, vai... isso tudo, não acha que houve uma má escolha desses candidatos por parte das formações políticas? Não, penso que não é o caso de má escolha ou boa escolha por parte dos respectivos partidos políticos de oposição. Penso que é um problema de falta de formação política, porque, como bem o dizia ali o nosso copainalista, o Iacub, nós temos na política ambiciosos. Entretanto, a política é uma profissão e para um bom profissional há sempre um pressuposto que é uma formação. Nós vemos aqui nas caravanas que fazem a campanha eleitoral e elas são maioritariamente cheias de pessoas sem qualquer preparo político, são crianças que são recolhidas algures só para criar número e aparato para ter uma certa aceitação perante os vários locais onde se dirigem. Então, penso que não é necessariamente uma questão de má escolha, mas de falta de preparo político para poder fazer face ao conceito de manifesto. Se alguém não está politicamente preparado, naturalmente que não está em condições de produzir um manifesto com os requisitos que caracterizam um manifesto. Os manifestos devem ser smart. Smart é algo que seja execuível, é algo que seja mensurável para permitir que os destinatários dessa mensagem amanhã também possam ter alimentos para exigir resultados. Os manifestos não podem ser por isso utópicos. Voltamos para aquela última questão. Então, não acho que seja necessariamente um problema de má escolha, é uma questão de falta de preparo político. Muito bem, temos certos candidatos que estão a concorrer pela segunda vez ou terceira vez, mas vemos que no seu manifesto é a continuação, construção de estradas. Como é que olha para este cenário? Será que não conseguiu fazer estrada no primeiro e segundo mandato? Vai conseguir agora? Como é que olha para esses pronunciamentos ou para esses manifestos? Desculpe, temos que dividir em duas partes os manifestos. há manifesto administrativo que construiu estradas, construiu escolas. Isso aí não é nenhum mérito político. Qualquer pessoa que estiver aí tem que fazer o que concretamente deve fazer para o país. Não é mérito político. Política é buscar soluções. Política é abrir uma porta fechada sem arrombar sem chaves. O país é pobre hoje, chamado pobre. estamos a criar muitos municípios onde que há orçamento para poder governar esse país. O político tem que buscar dinheiro e convencer o setor privado, convencer os juristas, os jornalistas que estão aqui no sistema de buscar dinheiro. Este que é político. Agora, não é dizer que vou construir uma estrada como acontece foi inaugurando uma forneira de água e está cumprindo com o seu manifesto. Isso não é manifesto nenhum. Qualquer pessoa tem que abrir um hospital, tem que construir, escolas, tem que tratar bem os prisioneiros, tem que pagar bem a polícia. Agora, o que nos interessa aqui, temos uma independência política. Público, acompanhe, 75 até hoje, temos uma independência política. O que nos falta é uma independência econômica. E não há nenhum político que falasse disto. São Pimo que fala sozinho, bancarizar a economia de Moçambique. Os recursos que o país tem, tem que ser bancarizados e distribuir por cada família. Cada família tem que ser dono. A parte do seu quinhão na luta pela independência política, ganhamos algo para sustentar a nossa vida. Da parte do espaço econômico. Transformar a oportunidade política numa fonte de crescimento econômico. como construir a burguesia capitalista. Esse é o desafio que eu coloco. A democracia capitalista é dominar com duas classes. A grande burguesia e a pequena burguesia. No socialismo é operário e camponês. Duas classes. Neste momento precisamos concretamente de que o país não pode continuar a dizer que é independente politicamente enquanto vai buscar dinheiro lá fora. Os políticos deviam pensar nisto. Não é construir estrada, não é construir escola, construir hospitais que vão dizer que estão a fazer política. Não, isso não é política. É o direito do cidadão. Qualquer presidente tem que fazer isso. Muito bem. Se Bindi fosse presidente do município de Maputo ou qualquer outro município, obrigado pela pergunta. Quais mudanças faria? Primeiro, na realidade, eu ia passar a mensagem do eleitorado em geral de que, olha, essas cidades que estamos hoje a residir foram desenhados para alojar uma burguesia colonialista. Meia dúzia de pessoas. Nós não éramos moçambicanos, não éramos cidadãos, éramos indígenas, sem direito de entrar em Lourenço Marques. Lourenço Marques terminava para nós numa falala. Então, a cidade foi desenhada para poucas pessoas. E hoje, porque a independência veio, deixamos de ser numa província ultramarina, estamos hoje a usar as cidades antigas coloniais, que foram cidades de vilas como sede dos distritos, como sede dos conselhos administrativos naquela altura, que hoje é distrito, e como sede das províncias que hoje é distrito, distrito de Zambés, distrito de Manica, que a sua fala, distrito de Tete. Aquelas cidades foram construídas para colocar os distritais. A nossa Ponta Vermelha, onde reside o nosso Presidente da República, é uma barraca que foi improvisada para alojar um governador colonial condenado na metrópole para vir aqui e cumprir sua pena com uma pulseira de um prisioneiro inteligente. Então, não era para dignificar o povo moçambicano. Há toda a necessidade de pensarmos nisso com a cidade colonial, é uma cidade que correspondeu a um devido estatuto político e são ultrapassados. Eu tenho de corrigir isso. Não temos recursos, temos de falar sobre isto. Segundo, precisamos de já inovar. Se a cidade é pequena, não cabe todas. Estamos aqui ensardinhados aqui. Então, o PIMO prometia e promete a construção de novas cidades. Novo Lourenço Marques. Lourenço Marques é este, deixamos como museu da história, mas vamos construir o novo Maputo. Mas com quais fundos, Jacob Sebino? Como faria isso? Olha, só para responder pergunta por pergunta, você não sabe mandar 98% de gás do rumo para fora do país? O exemplo que sou a dar, quantos gás tens aqui em Moçambique? Quantos rubis tens aqui em Moçambique? Quanto ouro você tem aqui em Moçambique? Pertence a quem? Não é essas pessoas que estão verem ensardinhadas aqui? Então, temos muito, nós temos capacidade de criar um banco de recursos minerais que possa produzir dinheiros e construir novas cidades, é possível isso. E segunda coisa, temos um povo trabalhador, terceira cidade que eu prometo, a construção de cidades agrárias, buscar os camponeses dispersos, quer dizer, criar um ordenamento territorial onde estão numa estrada, onde há água, onde há energia a título permanente. E então, desde que estivessem para cada família, desde que estivessem para cada família, o Cito, tu terias o seu telhão na nova cidade e também terias mais um telhão fora, nas cidades agrárias, onde você próprio vai buscar os seus cereais, os seus legumes, a sua carne fresca para vir e viver na cidade, na nova cidade. Deixaríamos de ter munícipes que andam atrás do pão a pedir ao governo. Teríamos munícipes que não pedem arroz ao governo para encontrar e produz. Isso é possível. É uma nossa cidadania com muita sorte só para fechar com o que também é o meu argumento. Uma utopia. Moçambique tem mais terras. A África tem muitas terras e pouca população. Em contas feitas, se você puder um dia permitir demonstrar, em Moçambique é possível que de 30 milhões mais ou menos da população que existe. Se cada família com 10 cidadãos como ao seu agregado familiar, então dividir por 30 milhões teríamos 3,6 milhões de talhões. E é possível colocar esses talhões de 10 hectares com água permanente com água permanente, estrada e energia e produzir 3 campanhas agrícolas por um ano. Isso é possível. O sustento está aí tanto dirigido e mal digerido. Nós que criamos aqui. Por que a oposição todos nós sentamos, deixamos a Gupim que faz sozinho, mas só os moçambicanos querem planificar um novo Moçambique. Então, é possível muito bem que construímos cidades sem endividar o país. Muito bem, obrigado. A senhora Mata volta mais uma vez assim. A Rename e o MDM instam neste caso a eleitores a permanecerem na mesa de votos após a votação para a sua expressão. Como encolha para esta atitude, para esta posição dessas duas formações políticas? O votou, não vai para casa, permanece para fazer o controle do seu voto. Como encolha? Bom, isso é lamentável porque contraria o ambiente de ordem, de tranquilidade, de paz que se pretende para o processo eleitoral. O momento do processo eleitoral é um momento de festa, é um momento de reconciliação, é um momento de crescimento político. Tenho apreciado positivamente alguns momentos em que caravanas de campanhas eleitorais de diferentes partidos políticos se cruzam e nós assistimos de certa forma um certo crescimento político. ainda não chegamos onde pretendemos mas se assiste com algum agrado a um crescimento político porque estes grupos políticos que se cruzam, os partidos políticos que se cruzam, abraçam-se. Não têm se assistido ainda escarramuzes, tal como tinha sido no passado. Agora, em relação aos partidos políticos que incitam aos seus simpatizantes, aos seus eleitores, para que uma vez, depois de eleger, permaneçam nas assembleias de voto para fiscalizar o seu voto, penso que estão a incitar a violência, estão a violar a própria lei eleitoral e então é preciso conter esse tipo de pretensões, porque ainda são pretensões, ainda não se concretizaram. há que se realizar um trabalho de educação cívica, de sensibilização, para que não pautem por esse comportamento. O eleitor, depois de depositar o seu voto, deve regressar serena e tranquilamente para os seus aposentos e aguardar com serenidade pela divulgação dos resultados em tempo próprio e pelas instituições competentes. Não se deve permanecer nas assembleias de voto, nós temos que confiar nas instituições instituídas de passa-repetição para, portanto, dirigir estes processos. Eu vejo ali o meu colega Iacubi como que realmente não concorda, mas esse aqui é o procedimento correto, precisamos de crescer, precisamos de confiar as instituições para dirigirem um processo eleitoral de A a Z sem interferência de qualquer que seja o cidadão. Muito bem, Jacob Sibir, concorda com o controle de votos ou não? Votou, não vai para casa, permanece na mesa de votos para ver se acontece alguma irregularidade. Como é que avalia esta pretensão? Eu só sorri para o doutor Mata por ter encontrado o suporte jurídico do meu raciocínio. Se na verdade você participa num processo eleitoral, você confia. Não é? Eu, o Pimo, não confiou, eu não concorri, porque não confio. Por que não confia? Não confio porque o árbitro não pode ser um jogador ao mesmo tempo. Pergunta do doutor Mata está aqui. Não, é isso. Ninguém pode ser juiz da casa própria. desde 1994 o país está parado nisto. Sempre há problema por causa nisto. Porque a CNE dos partidos políticos então o Pimo nunca mais vai concorrer. Enquanto nós se remover isso não concordamos. Você falou há pouco tempo aqui na abertura do nosso debate que em Gaza foi descoberto um caso em 2018 e 2019 que deu até o órbito a um ativista social o Matavel. Então, a partir, só vou dizer o seguinte, a partir do dia 11 em Gaza pelo menos não temos números concretos enquanto a FRELIM começa a contar de 300 mil e um votos para frente então a oposição o RENAM o MDM os outros começam de zero para um e a RENAM sabia disso que estão a concorrer com a diversão que tem vantagens adiantadas durante cinco anos de 2018 até cá a RENAM não reclamou a remoção ou a revisão ou então pelo menos a perícia da estatística eleitoral do passado que foi atualizada agora com mais fraudes estão calados se você participou porque você confia porque é que está agitando o povo para se dar lá para quê? Então acha que isso é uma agitação por parte da RENAM é falta de cultura do Estado é falta de controle sem dúvida nenhuma parte foi escrito que tem que voltar a ficar se você não concorda então temos uma saída que eu também não participei devíamos parar vou encontrar as eleições para obrigar que o país vá numa crise política e debater o problema porque é que o povo não confia nas eleições não confia nas eleições porque a Sênia não pode pertencer ao aparelho governamental não pode subordinar-se ao partido político no poder queremos uma Sênia igual da África Sul independente depois de remover isto teremos uma Sênia independente e a partir daí convocamos as eleições eu preferia perder o ano 2023 a discutir este assunto para termos uma nova Sênia de consenso de confiança do que ajudar o povo para sentar nas urnas o que é isso? isso não é o povo não é culpado o povo sempre voltou nos partidos políticos os partidos sabem muito bem que a Frelin rouba voto rouba por meio de visitação dos resultados no meio de mexer nos computadores só quem controla é a Frelin e eles aceitam ir lá por que foi para lá? devia dizer o povo o povo não é eleições este ano vamos discutir pelo menos a confiança que temos o povo ia bater as palmas o povo vai votar resulteiros não vem o culpado é o povo se você vai acater água com um balde furado e não é este depósito o problema é água o problema é você que confia em uma balde furado sabendo muito bem que não vou cumprir com o meu dever muito bem obrigado Jacobus Bind doutor Mata Jacobus Bind propõe aqui a separação da Comissão Nacional de Eleições tomou como exemplo a vizinha África do Sul que a CNE é independente não tem alguma aligação com o governo com o partido no poder como que olha para isto é aplicável no nosso país a ser aplicável qual é a sua análise uma CNE livre independente sem nenhuma alegação com o governo bom eu penso que a Comissão Nacional de Eleições em rigor ela é sempre um órgão independente deve ser um órgão independente porque é um órgão de supervisão um órgão de fiscalização do processo eleitoral e então o o a Comissão Nacional de Eleições não é um ator político é por isso que os partidos políticos é que são sim os verdadeiros atores políticos com o seu eleitorado a Comissão Nacional de Eleições mesmo aqui em Moçambique é independente ela simplesmente tem uma certa desculpa a Comissão Nacional de Eleições é composta por vogais sim entanto o partido no poder tem maioritária na CNN sim sim e a Rename está em segundo lugar o MDM está mesmo em zero lugar e nós os partidos sociedade civil etc é política é política como fazer com que os vogais da CNN talvez não tenham nenhum político lá é possível é possível dizer que não podemos desmentir os partidos políticos não podem estar dentro da saída para quê? quer dizer está aqui o Mata por exemplo uma pessoa que através da sua função pode se apresentar como um vogal pode trabalhar numa opinião de confiança para todos ainda por que nós precisamos ter deputados da CNN por quê? essa situação que traz problemas porque quando chega a vez da Rename quererem denunciar ou então lutar por uma ilícita remover uma ilícita eleitoral há votação e o voto maioritário do partido no poder passa essa CNN que vamos estar de independente não está independente ao que se refere ao Sebing nós estamos num processo portanto de edificação de um Estado o nosso Estado é relativamente novo e ainda assim nós temos modelos de constituição dos órgãos do Estado temos sistemas temos sistemas que pode-se optar por um ou por outro referiu-se ao exemplo sul-africano que é diferente do nosso o sistema sul-africano é diferente do nosso não apenas neste aspecto mas mesmo na governação mesmo no sistema do governo sul-africano ele é totalmente diferente do moçambicano portanto compete aos moçambicanos neste processo de crescimento notar que já é chegado o tempo de migrarmos para um novo formato da Comissão Nacional de Eleições não porque a Comissão Nacional de Eleições não seja independente é político e por acaso desde o início desta nova república então sabe perfeitamente que fez parte do processo de escolha deste modelo que está a ser seguido e é justo que hoje tendo observado ao longo do tempo tenha constatado que este não é o melhor modelo como político esse é o papel tal como está o fazer aqui perante os telespectadores etc junto dos outros atores da política esgrimir seus argumentos para realmente poder convencer a que se adote um novo sistema mas essencialmente a Comissão Nacional de Eleições por conceito é um órgão independente não obstante por razões próprias de funcionamento desde orçamentos etc acaba de uma ou de outra maneira tendo esta digamos concentração de diferentes sensibilidades políticas sendo maior para aquele que consegue portanto se impor no caso que é o partido no governo Muito bem o tempo não está a ser nosso amigo vou pedir aqui últimas considerações aos meus convidados dizendo ou seja o que se pode esperar é já dia 11 que todos os moçambicanos são chamados a aderir em massa nas urnas para escolher quem melhor apresentou o bom manifesto assim que é para escolher o seu candidato preferido Jacubo Sebi quais são as últimas considerações o que se pode esperar do dia 11 de outubro a Ferlimo como é tradição vai perder eleições mas felizmente vai governar lamento porque a oposição consente que isso aconteça tal qual como por exemplo uma visão independente e técnica do meu caro doutor Mata dizia que o trabalho dos políticos é observar concretamente os passos mas aquilo que está legislado tem que continuar mas como estamos numa situação natural em que não é a Constituição da República que faz a nação mas é a nação que faz tanto a Constituição da República temos deputados lá nem que somos poucos já é o tempo meu caro de 1994 até hoje não podemos continuar a ter dificuldades ou mesmo desculpas porque vai ouvir que a desculpa do dia 12 a oposição vai dizer que foram roubados o voto mas se você perguntar foram roubados o voto estavam no hospital de baixa não sabiam que afirmou roubado o voto o que vocês fizeram que iniciativa tiveram ninguém fez uma iniciativa só mesmo para terminar quando um pneu é furado é picado com um prego então a Câmara Real vai vazar tira remenda devolve aquele prego que está lá vai continuar a furar segunda vez terceira vez mas se você é remendador inteligente antes de devolver o pneu passa mal no interior pode acontecer que há um obstáculo há um dispositivo que está a furar é um prego então saca o que custa a gente parar para reiniciar fazer uma revisão do Acordo de Roma o sistema eleitoral a paz já revê para ficar não temos a guerra vamos reiniciar um novo país de confiança nacional isso que eu peço na realidade agora manter um processo que desde 94 resultados foi roubar o voto tudo rouba o voto rouba o voto isso também quer dizer desmoraliza o eleitorado já não somos políticos já se com o grado percebe-se que os políticos recebem mordomias e não interessam pelo povo e não podemos concretamente dramatizar um processo que conquistou-se com muito sangue o direito de existir de partidos políticos esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção e dizer o seguinte que com as ameaças da FRELIM eu espero na realidade que sejam um bocadinho adultos porque se for arrancar os municípios conhecidos como bastão da oposição a reação daqueles munícipes lá pode não ser de bom agrado e a polícia como já tem a orientação de reclamar as pessoas que vão querer guardar o voto e aí essa situação não vai trazer um bom quer dizer pode acontecer que o estilo de roubar votos como cultura não seja um bom resultado dessa vez pode provocar uma revolução descontrolada que nem a liderança dos políticos nem o governo vai controlar e vamos ter um país já em caos não acho que isso agora se é também para dizer o seguinte respeite os municípios tradicionales da oposição vão continuar mesmo vão continuar governar em todo o país um gato pingado de Kilimane Nampula e Beira e pronto e continuar na oposição mas isso não é isso que nós queremos queremos que o povo vá votar e tenha o resultado que exprima a sua ideia Obrigado Sr. Jacobo Sebente Doutor Mata últimas considerações o que esperar do 11 de outubro Pronto obrigado eu penso que como últimas considerações podemos referir o seguinte primeiro que este processo eleitoral que decorre quanto a mim merece uma nota positiva desde logo pela ordem paz e tranquilidade que tem caracterizado naturalmente não faltam casos isolados como os que aqui referimos que tendem a manchar todo um processo mas que se mostra de certa forma como um crescimento em relação aos anteriores processos segundo relativamente aos manifestos eu penso que o maior manifesto não é necessariamente aquele que está no papel aquele que os partidos procuram vender ao eleitorado mas o maior manifesto é a obra os resultados que os partidos políticos quer estejam no poder ou não que mostram através da sua ação na sociedade no dia a dia o nosso colega o Jacob Sibindi não está a governar nenhum município mas é um ator político ativo presente e inclusivamente deu passos para frente porque hoje ele não não se fecha em copas ele por aquilo que eu sei tende a abraçar outros partidos políticos para juntos caminharem portanto isto é que é fazer política isso é que é fazer manifesto e o eleitor está atento à ação quer dos partidos que estão a governar quer os que não estão esse sim é o maior manifesto porque já dissemos que a maior parte dos manifestos são meramente utópicos e as pessoas não deviam se guiar por isso mas pela consciência muito bem obrigado ao meu painel por terem nos prestado o vosso conhecimento para análise da presente campanha eleitoral que estamos mesmo a passos bem galopantes para o dia de dia da votação em que todos inclusive eu somos chamados a aderir nas mesas de votação para escolhermos o nosso próximo presidente do município foi um prazer gratos pela atenção dispensada votos de uma boa noite e vemo-nos numa próxima edição até lá obrigado obrigado a próxima edição a próxima edição a próxima edição Obrigado.